Virgem pode fazer ultrassom transvaginal? Não é recomendada a realização do ultrassom transvaginal em mulher virgem. Para a mulher virgem é indicada a ultrassonografia abdominal. A ultrassonografia transvaginal não é o exame indicado para avaliação ginecológica em pacientes virgens. Quando for necessária uma avaliação das estruturas e órgãos pélvicos, o médico pode solicitar o ultrassom abdominal para as mulheres virgens. Esse exame também é capaz de demonstrar as estruturas como o útero, ovários, trompas, presença de massa pélvica, etc. A perda da virgindade é associada ao rompimento do ímã durante a primeira relação sexual. Durante o ultrassom transvaginal, o médico introduz o aparelho na vagina da paciente e caso tenha o ímã intacto, pode causar ruptura dessa membrana. Por isso, não é recomendada a realização da ultrassomografia transvaginal em mulheres virgens. Caso a mulher seja virgem, é importante informar para o profissional de saúde que poderá solicitar outros exames no lugar da ultrassomografia transvaginal. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos o acompanhamento de um profissional da área fundamental para uma boa saúde.